As Moças da Soalheira Gente, mas nunca de cabo Das pedrinhas de lavar Já basta o rio gastá-las De tantos beijos lhes dar Escolha a menina ou seu namorado Rapazes juízo que seja poupado Que granja em a terra e ama o pão ceifado Sou assim menina, terá bom noivado Sou assim menina, terá bom noivado Menina vai para as vindimas Mas de vinhas não é dona Depois de fim da vindima Vai para a banha da azeitona Também sabe fiar linho Se o coração é entregar Dão-lhe uma roca e um fuso E o resto quando casar Escolha a menina ou seu namorado Rapazes juízo que seja poupado Que granja em a terra e ama o pão ceifado Sou assim menina, terá bom noivado Sou assim menina, terá bom noivado Escolha a menina ou seu namorado Rapazes juízo que seja poupado Que granja em a terra e ama o pão ceifado Sou assim menina, terá bom noivado Escolha a menina ou seu namorado Rapazes juízo que seja poupado Que granja em a terra e ama o pão ceifado Sou assim menina, terá bom noivado